Os últimos dias tem sido de chuva frequente em várias áreas do sudeste e centro-oeste. Em Minas Gerais, as chuvas deixaram vítimas e causaram estragos na capital mineira. Nas ruas, sombrinhas e guarda-chuvas para os desprevenidos. Se bem que ultimamente eles são presença certa na mão de quem passa pela capital mineira neste novembro chuvoso. Na semana passada, durante o feriado da Proclamação da República, quatro pessoas morreram depois que uma forte chuva atingiu Belo Horizonte. Depois do temporal, a estação de metrô e ônibus ficou debaixo d'água. O tempo nublado alerta. A intensidade da chuva tem variações ao longo do dia. Fatores como temperatura, umidade e áreas de instabilidade que se formam nessa época do ano sobre o sudeste do país que reforçam esse volume de chuva. Além do mais, da passagem de frentes frias pelo litoral do estado de São Paulo e Rio de Janeiro que, associada às áreas de instabilidade, formam aglomerados de nuvens significativos. As famosas nuvens de tempestades, conhecidas como cúmulo ônibus, e consequentemente provocam pancadas de chuva significativas em determinados pontos. Uma das explicações para tantos estragos está no volume de água em um curto período de tempo. O grande problema de uma cidade como Belo Horizonte e cidades de grandes portas é justamente no problema em que se tem o escoamento de uma chuva forte, que pode ocasionar enxurradas, elevação dos córregos, elevação dos rios também. Então, isso torna preocupante para qualquer cidade. Apesar dos estragos causados nos últimos dias, as chuvas em Belo Horizonte e em Minas Gerais estão dentro da média histórica para o mês de novembro. Mesmo assim, é preciso que a população fique atenta, porque os temporais são comuns neste período do ano. Bom, é importante salientar para a população de modo geral que durante primavera e verão esses temporais ocorrem de uma forma mais frequente e que a população fique sempre atenta às previsões meteorológicas para que possam evitar danos à sua própria vida.